Oi gente! O vídeo de hoje vai ser um vídeo super rapidinho, mas eu vou ensinar uma técnica muito legal pra vocês que são cacheadas e crespas que é a técnica bending. Essa técnica, ela é muito legal pra quem quer diminuir o fator encolhimento, mas... Agora que vem a parte mais legal, que vocês sempre me pedem... Essa técnica, ela diminui o fator encolhimento, só que sem precisar de usar secador ou qualquer outra coisa que vai esquentar o seu cabelo, né? Que pode danificar, enfim. Então é uma técnica muito fácil e eficaz. Então se você já gostou desse tema, clica aqui em gostei, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. E é isso! Vamos lá! Então vamos lá! Pra você fazer essa técnica, você não precisa nada mais, nada menos do que elásticos pra cabelo, Um óleo vegetal. Essa parte do óleo não é tão essencial, mas se você quiser, é muito legal inserir também. E só, gente! Só isso! Ah, antes de tudo, meu cabelo tá meio encolhidinho aqui no início do vídeo, propositalmente, né? Porque a gente vai fazer a técnica pra gente ver que vai funcionar. E eu vi alguns vídeos, vi algumas matérias sobre essa técnica e esses tem vários jeitos diferentes de fazer. Tem gente que gosta de fazer antes de finalizar, tem gente que gosta de fazer depois de finalizar. Tem como fazer enquanto você for dormir, você faz essa técnica. Enfim, no day after, que no caso é o que eu estou fazendo, né? Eu tô de day after, então eu vou desencolher o meu cabelo agora. O primeiro passo é você conferir se no elástico, né, no rabicol que você escolheu, não tem nenhuma parte de metal. O meu não tem nenhuma parte, então está tudo certo. E eu vou começar a dividir algumas mechas. Nessa primeira mecha aqui que eu separei, eu vou aplicando óleo. Opa, acho que eu peguei muito, hein? Eu peguei muito, então eu vou aplicar um pouquinho aqui e vou colocar um pouco mais aqui. E o óleo, ele é legal porque não vai fazer com que o elástico tire a umidade do seu cabelo, não vai deixar o elástico ressecar, sabe? Tem gente também que coloca o óleo no elástico, sabe? Tipo, molha o elástico de óleo e também funciona. Mas eu acho mais fácil aplicar no cabelo. Ah, e aí como vocês viram, eu vou amarrando o elástico fazendo assim, ó. Meio que tipo fazendo uma trancinha, assim, de criança, sabe? Gente, vocês vão ver que no final vai ficar muito engraçado, muito mesmo. E aí eu gosto de deixar as pontinhas soltas pra não esticar muito as pontas. E fica assim. Agora a gente vai fazendo o cabelo todo. Gente, olha que linda! Eu falei que esse vídeo ia ficar muito zoado. E olha que coisa engraçada. Fica parecendo um penteado de festa de menino. Então, olha só. Tá, agora eu vou esperar por uns... Eu tô me achando muito engraçado. Por uns 30 minutos. 20 a 30 minutos eu vou esperar. Se você quiser, você pode dormir desse jeito. E tirar no outro dia, tá? E é isso. Já volto. Voltei. Passaram-se alguns minutos e eu vou tirar esses elásticos daqui. Vamos lá, né, gente? Tem que tirar com bastante cuidado pro seu cabelo não quebrar, não estragar, tá bom? Como vocês podem ver, ó, o cabelo já fica mais esticadinho. Aí a hora que soltar tudo, vocês vão sentir esse resultado. Pronto, gente, ó. Desfiz aqui todos os torcidinhos que a gente fez. E aí, ó, como vocês podem ver, o cabelo desencolheu bastante. Ele tava mais ou menos aqui assim. E aí agora ele já tá mais esticadinho. E eu sinto que dá uma mudada na textura também. Fica com um aspecto diferente o cabelo. Eu gosto. E aí agora pra dar o arremate final, eu vou vir com o pente garfo. Porque o pente garfo também é uma outra forma de ajudar a tirar o fator encolhimento sem usar o calor, né? Ele é uma forma que não vai agredir o seu cabelo. E eu gosto de ir indo com ele mais na raiz mesmo. E foi esse o resultado, gente! Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? Que vocês aproveitem essa técnica aí pra evitar o calor do secador. Eu acho que essa técnica, ela dá mais certo pros tipos de cabelo que são tipo o meu. Se o seu cabelo for muito ondulado, né? Mais ondulado, talvez vai perder um pouco do cacho. Mas não custa nada tentar, né? E ver como que vai ficar. Se você quiser também me contar aqui nos comentários pra eu saber. Pra quem tem o cabelo tipo bem crespo mesmo, sei lá, um tipo 4C que encolhe muito. Acho que vai dar super certo também. Eu já vi outras meninas fazendo. Como eu disse, você pode usar pra dormir, você pode usar no dia que você for finalizar. Enfim, eu acho que pra dormir o efeito deve ser mais bacana ainda. Porque você vai acordar, né? E você vai ter ficado horas com o cabelo daquele jeito. Então o efeito vai ser ainda mais eficaz. Efeito eficaz? Não, não, né? É, o resultado vai ser ainda mais eficaz. Eu acho que é isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!